Aí, você que vai ouvir essa música nova agora Clique em gostei aqui embaixo pra fortalecer Se inscreve no canal, ative as notificações do celular Murilo Azevedo, fonte do funk Se eu fazer dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind Ela volta, vai pagar com xerécard Se bater na nossa pote Se ver o Bin Laden e o Branquinho As Cretinas já se soltam Zona Sul e Zona Norte As Cretinas já se soltam Se eu fazer��� Ela volta, se eu fazer bolololololololololololololololo Ela volta, se eu fazer dididididididididididi Ela volta, se eu fazer bololololololololololololololololololololololololololololololola Ela vota, se eu fazer bololololololololo Ela vota, se eu fazer dididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Nós é mal meu bem, nós é o trecho neném, combinação delas é a moinota de cem Faz assim, faz assim, e ela volta sorrindo e começa a se abrir Faz assim, faz assim, que ela volta sorrindo e começa a se abrir Ela viu eu comendo a amiga dela e falou que deu minha cota Saiu brava me xingando e ficou na mó revolta Foi parar no Grajaú aonde as tetinas se soltam Foi no baile da 17 aonde as tetinas se soltam Foi pro baile do Elipa aonde as tetinas se soltam Se eu fazer didididididid chains Ela volta, se eu fazer bolololololololo Ela volta, vai pagar com o charekate Se bater na nossa ponte Se eu fazer dididididid Ela volta, se eu fazer bololololol Ela volta, vai pagar com o charekate Se bater na nossa ponte Se ver o bin ladenio branquinho As cretinas já se soltam Zona sul e zona norte, as cretinas já se soltam Se eu fazer... Ela vota 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 Nós é mal, meu bem Nós é trecho, neném Combinação delas É amor e nota de cem Nós é mal, meu bem Nós é o trecho, neném Combinação delas É amor e nota de cem Faz assim Faz assim E ela vota sorrindo E começa a se abrir Faz assim, bim, bim Faz assim, blim, blim E ela vota sorrindo E começa a se abrir